Mais Berlândia, Rádio Gerais, Muriel comendo óculos dele, então, roubando, e aí, E aí, peraí, olha o Estadion Belém, peraí, olha o Estadion Belém, peraí, olha o Estadion Belém, eu vou mandar a boca, quatro, chequei, olha o Estadion Belém, peraí, olha o Estadion Belém, devagar aquele trem, gente, olha, E esse dia de volta aqui.